Bom, e no maior colégio eleitoral do país, o estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, do Republicanos, foi eleito como governador. Vamos ver na reportagem. O resultado saiu por volta das 7h20 da noite. O maior colégio eleitoral do país, com mais de 34 milhões de eleitores aptos a votar, elegeu Tarcísio Gomes de Freitas, do Republicanos, para governar o estado de São Paulo, pelo decorrer dos próximos quatro anos. Com 55,27% dos votos, o ex-ministro da Infraestrutura do governo de Jair Bolsonaro derrotou o petista Fernando Haddad no segundo turno das eleições. Logo após a vitória, em coletiva imprensa, Tarcísio falou sobre suas metas para tornar o agro ainda mais competitivo. Uma delas é tornar o estado líder em economia verde. Nós temos aí uma grande oportunidade de, a partir do agro, gerar fertilizante, a partir do agro, trabalhar com a cogeração de energia. Com 138,4 bilhões de reais, o estado de São Paulo está em terceiro lugar no ranking do valor bruto da produção agropecuária brasileira de 2022. O governador eleito disse reconhecer a importância do setor e enfatizou a possibilidade de lançar um programa de interesse social para ajudar o produtor paulista. E a gente precisa de um bom programa paulista de agricultura de interesse social, para que a gente linke o pequeno produtor ao mercado consumidor, aos programas de merenda escolar. Em pronunciamento oficial, o candidato derrotado, o Fernando Haddad, que já foi ministro da Educação do governo Lula, se mostrou satisfeito com o resultado das votações na Grande São Paulo, onde já foi prefeito. E comemorou o avanço do Partido dos Trabalhadores no interior do estado. E eu fiquei tão feliz de ver um mapa da capital todo vermelhinho. Muita gente do interior jamais apertou 13 na vida e nessa eleição apertou. É o começo de um namoro, gente. Nós vamos conquistar esse povo. No maior estado do Nordeste, o governo seguirá com o Partido dos Trabalhadores. Com 52,79% dos votos, Jerônimo Rodrigues venceu a CMN, ex-prefeito de Salvador, e vai governar a Bahia pelos próximos quatro anos. Essa foi a primeira vez que Jerônimo disputou um cargo eletivo. No Mato Grosso do Sul, Eduardo Rídeo, do PSDB, venceu a disputa contra o capitão Contar, do PRTB. Com 56,90% dos votos, o governador eleito já foi presidente da Federação da Agricultura e Pecuária de Mato Grosso do Sul, a Famaçu. Em nota, a Federação da Agricultura e Pecuária de São Paulo, a FAESP, disse que espera do presidente eleito o respeito e o diálogo em prol do desenvolvimento do país que o setor do agronegócio merece. Em relação a Tarcísio de Freitas, a entidade afirmou que o resultado representa uma vitória para o Estado e para o país.